Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Amado irmãos, alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos, nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora a escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Abra o seu coração para escutar com amor e sinceridade esta palavra santa de nosso Deus. Naquele tempo, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse, O que me darei se vos entregar Jesus? Combinaram então trinta moedas de prata e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu, Ide à cidade, procurai certo homem, diz ele, o mestre, manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse, Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar, Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu, Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou, Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu, Tu o dizes. Amado irmão, amada irmã, nesta quarta-feira santa, nossos corações silenciando e buscando o amor de Deus, nos preparemos para vivenciarmos o tríduo pascal, importantíssimo para o caminho da nossa fé, para que possamos, liturgicamente celebrando, adentrarmos-nos no coração amoroso de nosso Deus. É preciso redobrar esta atenção, para que não presida o nosso coração, interesse que nos põe na contramão do amor de Deus. Judas aqui, discípulo, para nós é exemplar. Movido pelo gosto do dinheiro, pela ganância, vende o próprio mestre. e perde a força da sua liberdade e a beleza da sua identidade, honra maior de ser discípulo e discípula de Cristo Jesus. Uma advertência séria para cada um de nós a respeito do que preside o nosso coração como escolha, como sentimento. Os discípulos todos se perguntavam, mestre, sou eu? Querendo saber quem seria o traidor, nós somos chamados também, em todas as circunstâncias da nossa vida, a nos perguntar, sou eu? Para nos remetermos àquilo que compõe a nossa conduta diária diante de cada pessoa, o que falamos, como falamos, o que fazemos, como fazemos, o que não fazemos e como são as nossas omissões. Para que assim nós possamos conscientes reverter esta queda que nos leva ao fracasso definitivo quando traímos o amor de Deus. Santo Agostinho escrevendo sobre o Evangelho de João nos lembra que o Senhor definiu a plenitude do amor com que devemos amar-nos uns aos outros quando disse ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Daqui se conclui o que o mesmo evangelista João diz em sua epístola Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, nós devemos também dar a vida pelos irmãos amando-nos verdadeiramente uns aos outros como ele nos amou até dar a sua vida por nós. É certamente a mesma coisa que se lê nos provérbios de Salomão quando te sentares à mesa de um poderoso olha com atenção o que te é oferecido e estenda a tua mão sabendo que também deves preparar coisas semelhantes. A mesa do poderoso é a mesa em que se recebe o corpo e sangue daquele que deu a sua vida por nós. Sentar-se à mesa com ele, Cristo significa aproximar-se com humildade olhar com atenção o que é oferecido e tomar consciência da grandeza desta graça e estender a mão sabendo que também se devem preparar coisas semelhantes significa o que já dissemos. Como Cristo deu a sua vida por nós também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Cristo sofreu por nós deixando-nos um exemplo a fim de que sigamos os seus passos. Preparemos-nos para caminhar com ele no tríduo pascal começando amanhã, quinta-feira santa a fim de que experimentemos na força do seu amor as alegrias da sua ressurreição. Amado e amada de Deus iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés confiantes na intercessão da amada Mãe Maria renovemos nossas preces e súplicas recordando-nos dos pobres e dos enfermos dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades particularmente oremos por aqueles que nos pediram orações por aqueles que sabemos precisam das nossas orações e por aqueles pelos quais temos a obrigação de orar. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tendo recorrido a vossa proteção implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro tenha sido por vós desamparado e gemendo sob o peso dos meus pecados me prostro a vossos pés não desprezeis as minhas súplicas ó Mãe do Verbo encarnado mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço Amém Com alegria da ermida da padroeira do Estado de Minas Gerais a Senhora da Piedade que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina a bênção de Deus, amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família sustente sua vida fecunde o caminho missionário de nossa igreja encha-nos de sabedoria e permaneça conosco para sempre Amém Amém